Fala, galera, beleza? Eu sou Anderson Silva e esse aqui é o Notícia da Telona trazendo pra você as melhores informações do mundo do entretenimento e, é claro, da cultura pop em geral. Pois é, gente, foi lançado ainda há pouco no dia 17 de maio o trailer de Shirook, sim, com a atriz Tatiana Luciani fazendo o papel de Jennifer Waters. Mas qual foi a nossa surpresa com o CGI que foi apresentado no trailer? O que era aquilo? Pois é, gente, achou que eu não ia falar? Pois é, mas eu vou falar. E além disso, de falar, eu vou trazer pra vocês todos os memes mais quentes que estão rolando na internet. Quer saber dos memes? Você vai saber aqui agora. Agora eu vou avisar. Tem memes adulto, então tira as crianças da sala pra gente poder assistir o que a internet bombou falando do trailer de Shirook. Quer saber? Vem comigo. No caminho, eu explico. Fala, galera, beleza? Anderson Silva, Notícia da Telona. Seja bem-vindo. Pois é, gente. Dia 17 foi lançado o trailer de Shirook, né? Com a nossa querida Tatiana Luciani fazendo o papel de Jennifer Waters, a prima do nosso querido Banner, do Verdão Esmeralda. Pois é, gente. Mas aí o que acontece? O que foi apresentado pra nós, fãs da personagem, na Marvel? Foi apresentado um CGI com uma qualidade bem abaixa do que foi esperado por todos nós, do que era esperado por todos nós. Pois é, gente, pois é. Segundo Insiders, presta bem atenção na desculpa que veio. Segundo Insiders, tá? A produtora responsável pelos efeitos, a VFX, que é responsável por fazer esses efeitos e tal, tava com muito trabalho, tá ligado? Tava com muito trabalho, muita coisa, e, né, parece que não deu tempo hábil pra poder refinar os traços da personagem. Gente, se eu sou o... o... como é que a gente comenta aqui? Se eu sou o cara do boné, se eu sou o Zé do boné, tá entendendo? Zé do boné. Kevin Feige? Pois é. Se eu sou o Zé do boné, eu já tinha mandado, rapaz, já tinha mandado embora, já assinava já, sumar a demissão dessa produtora de efeitos especiais em qualquer projeto da Marvel, por melhor que ela fosse. Mas, gente, o que que foi aquilo que foi apresentado? E, além disso, que desculpa é essa? Ela não tinha tempo hábil pra poder... Aí vai assim mesmo. Sei não, hein? Essa desculpa não tá colando, não. Cola pra você? A mim não cola, não. Pois é, gente, acontece que saiu. E aí, a internet não perdoa. Como diz o meu amigo Defoca. Pois é, Defoca. Como diz você, a internet não perdoa. Pois é, galera. E aí, todo mundo começou. Começou a falar, falar, falar. E, além de falar, começaram a surgir os primeiros memes. É, começou a uma explosão, viralizou memes pra cá, memes pra lá. Gente, pra vocês terem noção, tem memes adultos que eu vou colocar agora pra vocês, pra vocês poderem ver. Por isso que eu falei, tira as crianças. Pra vocês poderem ver. Gente, mas é cada um melhor do que o outro, gente. Eu vou colocar agora pra vocês, pra que vocês possam ter noção do que o povo tá falando. Agora, uma coisa tem que ser dita, né? Uma coisa é verdade. A verdade, né? A verdade, ela acaba em qualquer lugar, né? Então, vamos lá. A Graciane Barbosa, de verde, ficava melhor que a Tatiana Missiani. Vocês concordam comigo ou discordam de migo? Eu acho que se a Disney ia faturar um cascalho, era só fazer estilo Hulk dos anos 80, do Lou Ferrino. Então, aquele Hulk antigo, não é do meu tempo não, porque eu vi depois na internet. Pois é, era só fazer aquele Hulk antigo, sabe? Pegar a Graciane Barbosa, pintá-la toda de verde. Tava tranquilo, parceiro. Botava ela lá, a outra... Aí entrava a Graciane, aí entrava a Graciane. Não é certo? Era baratinho. Ô, Zé do Boneto, deu mole, pô. Chamava a Graciane Barbosa. Porra, bicha saladona, meu irmão. Pois é, mas vamos lá, o que interessa, vamos ver os menes da... Os menes da Shirook. Ô, já tem até gente falando da Shirek. Tu faz saber aí o que o pessoal tá falando, gente. Pô, mas não presta não. Vem comigo. Pô, mas não presta não. Pô, mas não presta não. E aí, o que você achou? Gostou? Gostou. Eu sei que você gostou. Então, vamos fazer o seguinte. Eu pedi durante o vídeo, mas eu vou pedir agora. Pra você que ficou até agora, inscreva-se no canal, gente. Mais de 90% do pessoal vem aqui, assiste o conteúdo e esquece de se inscrever. Meus amigos, minhas amigas. É, eu tenho 27% de audiência feminina. Uhul! Pois é, vocês, minhas amigas. Ajuda o colega aqui. Inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações, porque o sino, ele é fundamental pra que você receba todo o vídeo novo que subir na plataforma. Então, me dá essa moral. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like. Comenta aqui o que você acha. Se a Graciane Barbosa não ia ficar melhor do que a Tatiana Missiani. Se não ia ficar... Ou se você concorda comigo, discorda de mim. Eu quero saber o seu comentário aqui, agora, no Notícia da Telona. Então, não esqueça. Inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações e vem fazer parte desses loucos que não são poucos, mas que contam com você. Vem comigo. No caminho? Eu explico.